Hum, hoje a gente vai fazer um antes e depois de um grande sucesso da TV brasileira. Após 36 anos, vamos relembrar como estão os atores, atrizes de Rock Santeiro e infelizmente os atores que partiram, que nos deixaram e deixaram muita saudade. Mas curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, blog social Rock Santeiro começando. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Atenso Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí